Vamos falar ao vivo aqui com o repórter Ivan Duarte pra atualizar pra gente sobre o nível do Rio Doce nesse momento. Ivan tá ali na altura ali do São Tarcísio, porque a gente começou com imagens do Hector Nascimento. E você vai contar pra gente como é que está a situação do Rio e o que você tem visto por aí, Ivan. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você também, amigo. Um bom almoço para o telespectador do Balanço Geral. Agora é exatamente meio-dia e seis. Nossa equipe de reportagem, como você já falou, tá aqui no bairro São Tarcísio. À minha esquerda tá a rua Cláudio Manuel. E graças a Deus, Nico, já sem nenhuma água na rua. Tá apenas alguns resquícios de lama, mas eu me lembro que estive aqui anteontem e a rua estava totalmente alagada. Portanto, já é visível a condição de que o nível do Rio está baixando. Isso se confirma também, Nico Mendes e telespectador do Balanço Geral, na previsão do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Em um boletim divulgado agora, ao meio-dia, seis minutos atrás, afirma, né, informa que o nível do Rio Doce está em 2,75 metros. Em termos comparativos, pra gente entender melhor, na abertura do Balanço Geral de ontem, o repórter Roberto Tomás mostrou que a medição do SAAI era de 3 metros e 22 centímetros. Portanto, em 24 horas, baixou quase meio metro, Nico. Se eu for mais preciso, foram 47 centímetros. Vocês acompanharam aí na reportagem o Major Adelson Ferreira, dizendo que se tudo permanecer como está, se o cenário for este, não tiver nenhuma tempestade na cabeceira do Rio Doce, é provável a previsão de que ele volte totalmente para a Calha ainda hoje. É com essa notícia boa que a gente abre o Balanço Geral, mas claro, fazendo as ressalvas, né, Nico? Até que a situação se normalize completamente, que a vida volte ao normal, é preciso que o morador Ribeirinho tenha paciência, tenha cuidado e mantenha as medidas de autoproteção para preservar o bem maior que a gente tem, né, que o ser humano no geral tem, que é a vida, né, Nico? Situação de momento, cinegrafista Héctor Nascimento passeando com a câmera da TV Leste, pra vocês verem aí a situação do Rio, que como eu falei e repito agora, de acordo com a régua do SAAI, tem 2 metros e 75 centímetros. Nico Mendes. Tá dado o recado, Ivan, muito bem explicado, né, o que eu falei na abertura também aqui, nós estamos falando de uma baixa, né, ainda que seja um décimozinho, mas é, é, só de baixar já é uma notícia boa, né, a pessoa já vai limpando a casa, colocando as coisas no lugar e torcer para que lá nas cabeceiras, né, lá no início, lá na zona da mata, aquela região que cesse também o aguaceiro por lá, né, na região de Belo Horizonte, para que o Rio possa dar uma acalmada, né, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, especialmente quem tá na região ribeirinha, né, que é quem sofre mais, né. A gente aqui sofre por tabela, por empatia, por estar vendo alguns amigos, inclusive, que estão envolvidos nisso, né, mas o sofrimento de verdade mesmo, só sabe quem tá ali com o pé na lama, com o pé na água, correndo o risco de contrair uma enfermidade, uma doença, e olhando desoladamente, é, vendo os móveis e uma série de coisas se perderem ali, debaixo dos seus olhos, né. Obrigado, Vivã, e parabéns pela levada humana que você tem colocado nas suas reportagens aqui, viu, parabéns. Eu acho que, é, o jornalismo permite isso. Antigamente a gente via as pessoas, é, tentando ficar ao máximo longe da informação, isso é uma grande falácia. A gente é humano, a gente é bem preparado para falar de catástrofe, mas a gente fica ressentido com elas, conduídos com elas. Então, quando você consegue colocar isso no texto, você humaniza a reportagem, humaniza você mesmo, e tira um pouco de misticismo que há sobre aquelas pessoas que estão ocupando uma função de comunicação, né. A gente tá aqui, de certo modo, até como estrela para alguns, mas a gente é humano também. Valeu, Vivã, daqui a pouquinho você tá de volta aqui no Balanço Geral.